Abreão Como é mole que ele é a vida, ele vai ficar com uma nova coroa e vai vir pra ela. Ele vai vir para o homem que eu não掃rava ela. Mas ele vai vir para os pais vós. Ele vai vir para os pais e vai vir. Ele vai vir para ele, desde que ele está falando. Mas uma fragilidade é muito legal. Ele vai vir para as ricas, ele vai vir pra ela. Não vai vir para lá, para a mãe que ele não vai vir para as ricas. que é que eu vou lágrimas. Quando a gente fala que não diz que eu vou lágrimas, eu quero ver este tipo de coisa. Eu quero ver se eu vou lágrimas, que eu vou lágrimas. Mas eu vou entender que eu vou lágrimas. Quando a gente vai lágrimas, eu vou lágrimas. Mas ainda não se dá pra explicar que não se eu não sou mais. Eu não sou mais sair de mim. Eu não sou mais feliz e eu não sou mais feliz, mas eu não sou mais feliz para a gente. Eu me sou mais feliz e eu não sou mais feliz e eu não sou mais feliz. Eu sou mais feliz. Não é que eu tenho que fazer a... Não, não é? Agora, o que o que eu falasse? O que eu falasse? Não, eu não abenço em Natal. Eu não abenço em América, que eu não fico em tônio, em tênia. Porque eu não abenço em tênia. Que eu fico em tônio em tênia. Não é que a tênia não fico em tênia. E não tem que se cair malo a tônio, que movia em tênia ou a cãma. amém que o pai e afe de um gole o pai do ele o pai do o pai o pai ... ... ... ... ... Fico da lá que é popo! O répeca, é! Eu não vou falar de nada, que eu vou falar de nada. Fico da lá que é? Eu digo que eu falo. Fico da família. Fico da culpa quando eu fico da família. Que é uma coisa que eu não ia ter. Mas não é um dia que eu fico... Que eu não ia dizer que eu fico... Que eu não ia dizer que eu fico de uma mulher... Que eu fico com a família. Que é uma coisa que eu fico da família. E me... Deus vai estar atrás dele... Phául que fazer." O que ele anda roube com ele? Porque ele vai trabalhar com Deus, e não ordem do próprio... Que ele vai fazer. Aí ele vai trabalhar com os caras, mas ele vai lidiar com ele. Aquilo que falo para o mar, Hendekkaise que hilo que eu houmarte. O mar, quando eu falo aquela coisa, que homem hoje roubeu, eu não quero a igarra, p looking a apa-não em casa, porque eu falo para as igrejas, que eu falo, Eu falo pro mar, eu acho que é eae no plano. Esse aqui vai ficar muito. Mas, e eu falo para ele, vindo para o mar. amém 2 4 e Não é nada que lhe derretam, a toda a fama da etapa e a mara do eaco, a toda a etapa e a tua lua e o fazão de mal. Temos que, como se diz que o papai, tem que ir do lele no cara a isso. Correu-e-nê-lo e o lege, de que é pior. Kui kui ane-fei toko kui ane-fei toko kui ane. Kui kui ane-fei toko kui ane. ... ... uma fara mas no domingo ou não não é assim eu digo essa peça Ele vai ficar todo o lado, e ele vai ficar ofa-ofa. Está na hora que o que é a pesa? Ficar ofa-ofa, é não o que eu vi. Está na hora que é o que é ninguém. Tem um bom alho. Está na hora que é tarde, é ficar ofa-ofa. Mas vai ficar rico e vai ficar com ele. Quando ele vai ficar com ele, ele vai ficar com ele. Quando ele vai ficar com ele, ele vai ficar com ele. Ele vai ficar com ele e vai ficar com ele ou seja. Ele vai ficar com ele. Ele vai ficar com ele. E alguns são um homem que fazemos uma humanidade e não quão eles ficam con R. Ou seja, vocês são... Se não se preocupa lá de mais ou menos, evoluições positivas em av though, bem só strengthens que o homem diligently embrace. o pai diz coisa aqui. , , , . . , , , , . . Vamos lá, O , , . . Que é . . . Está amando que coa , , , . . . . Quê tal Loto ? . . ? . . e sempre mais fora agora, agora esse é o afio mas a gente não mora com o dono e a gente não mora com o dono se não mora com o dono aqui está eu também não moro com o sismo caralho Eu me assisto que lágrima do dia e é que o mundo é a honra é a honra é a honra e o afacismo que ela é assim e o afacismo que ela é assim agora eu quero fazer o mundo amém o duro na mafia que o outro é que é que é o vivo que é o dono é que é o fenômeno que é um talo é que é o nao de hoje é que é o dia que é o dono é o que é o NATO é que o permettre é o que admina é o que é wi-pobonia il trou hô do o o é que l'ろう é o que é o almeno que ele mandou o a e o a e o e o não é então se diz fe Então, se você quiser me fazer um olho, você não tem mais uma coisa sobre isso. Será que você quiser um olho do outro lado? O lado, se você quiser me fazer um olho em outro lado. Então, se você quiser ver um olho em um olho no olho no olho. Então se você quiser de olho, vocês não conseguem arermos. Eu quero não bater fora, eu vou ficar em mim, eu vou ficar em mim. Eu quero ficar em mim, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui.